E demonstramos que a fiscalização do Corpo de Bombeiros não é de agora, ela já vem sendo feita desde 1973, quando nós criamos a primeira norma técnica. Nós temos uma norma técnica em vigor, que é a NT-001-2011, em que ela proíbe aquelas vendas em bancas e só permite a revenda de fogos de artifício mediante a fiscalização do Corpo de Bombeiros em barracas fora do ambiente urbano, em que as distâncias regulamentares, elas obedeçam através dessa norma técnica 01 de 2011. Então, essa norma técnica, ela prevê essas distâncias de via pública, distâncias de fonte de ignição. Hoje, em Sousa, o Corpo de Bombeiros, ele começou essa prevenção no início do ano de 2013. O que foi que nós fizemos? Nós criamos um curso aqui na região, que é o curso de Blaster. Trouxemos um engenheiro e um capitão do Exército da cidade do Paraná, do estado do Paraná, e convocamos todos os barraqueiros que praticam a revenda de fogos aqui na cidade de Sousa para que eles fossem qualificados nessa área. Então, a maioria dos barraqueiros aqui da região de Sousa, ele tem o curso de Blaster, que é o profissional responsável e que tem o conhecimento necessário para a revenda e para a soltura de fogos de artifício. Então, nós hoje, aqui na cidade de Sousa, tenhamos a certeza que grande parte dos barraqueiros, eles são qualificados para a revenda de fogos. Lembrar à população que as barracas no ambiente urbano, aquelas famosas mesas de revenda de fogos de artifício, elas são proibidas. Essa revenda no mercado público central e nas portas das residências, elas são proibidas. Não é autorizado pelo corpo bombeiro. Vindo o revendedor a desobedecer, ele vai ser deslocado até a delegacia para que seja lavrado o alto e ele responda pelo delito cometido. Só compre os fogos em revenda autorizada, porque essas pessoas, elas são qualificadas. Todas ou a maioria delas já tem o curso de Blaster. Então, a parte do princípio de que se o revendedor tem esse conhecimento, o pai já pode buscar essa orientação na barraca de revenda. E, mediante isso, caso o pai chegue na revenda e não tenha tempo para buscar essa orientação, se ela olhar o lacre, se ela olhar a embalagem do produto, ela tem toda a orientação devida da idade, o porte da criança, se é adulto, adolescente, quem é que pode fazer a soltura daqueles fogos. Então, o pai não dê qualquer tipo de fogos explosivos, deixou o piroteco para a criança sem antes olhar a orientação do lacre ou da embalagem desse fogo de artifício. Existe ainda uma prática, e ela é comum na nossa região, da criança soltar os fogos dentro de uma lata, dentro da fogueira, em janela. Então, tudo isso é uma prática proibida, é uma orientação do corpo bombeiro que se evite esse tipo de prática. Então, esse tipo de procedimento pode trazer danos. Além da queimadura, existem várias situações de pessoas perderem membros, perderem falange das mãos com a explosão. Tem aquela velha prática, e já fui criança aqui nesse período, e a criança soltar os fogos na mão, porque mostra coragem. O adolescente em si, para aquela questão hormonal, ele quer se destacar mediante seus amigos e faz a soltura dos fogos na mão. Isso pode acontecer no acidente de você perder a falange em um dos dedos.